A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem com a gente que a hora é essa Vem com a gente que o Brasil tem pressa Espalha essa ideia ao seu redor Geraldo Que o Brasil vai ser melhor Essa luta é do país inteiro O Brasil tem jeito, é geraldo sim senhor Vai ser melhor assim Vai e vai Quero, eu quero, eu quero, eu quero serra Quero, eu quero, eu quero serra Quero, eu quero, eu quero serra Serra porque é bom Serra porque faz Serra porque sabe Como avança mais Serra porque... Quando se conhece bem uma pessoa Logo se sabe Se é gente boa Não cessa a certeza a gente Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com o Marina Não vamos desistir do Brasil E vamos juntos com o Marina Não vamos desistir do Brasil Eu, você e Marina Tamo juntos com o Brasil Com a força de Eduardo Com a garra do Brasil Eu, você e Marina Somos todos um Brasil 500 anos de história De cores verde a mil De esmantos e de glórias Somos todos um país De esperança que não cansa Nem da luz Por tudo, tudo, tudo que admiro Prefiro o sino Prefiro o sino 200 milhões em ação Pra frente Brasil Do meu coração Com aquele que foi escolhido Pra ser o governo A nossa nação O país vai e fecha o progresso Eu vou votar no 22 Todo mundo é 22 O Brasil é 22 Aqui só dá 22 Tarsísio me leva Me leva Que eu te quero Me leva Me leva Que o futuro nos espera Tarsísio é 10 E com eu vou Tarsísio me leva Me leva Que eu te quero Me leva Me leva Que o futuro nos espera Tarsísio é 10 Meu governo Obrigado.